Depois de quase seis décadas, os trabalhadores, enfim, contam com uma escola de ensino superior. A escola de EESE iniciou a primeira turma do curso de graduação em Ciências do Trabalho neste mês. É uma iniciativa do movimento sindical para atender melhor os trabalhadores brasileiros e assim contribuir para o avanço do país. Um sonho que se tornou realidade. Uma luta que começou há 57 anos quando foi inaugurado o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Agora a Faculdade dos Trabalhadores existe e as aulas já começaram. 42 alunos foram selecionados e vão fazer parte da primeira turma do curso de graduação de Ciências do Trabalho. Hoje a gente acaba realizando o sonho do movimento sindical de lá de trás. Quer dizer, o DIESE nesse período ele trabalhou a serviço do movimento sindical, na assessoria, nas pesquisas. E a faculdade vem coroar esses 57 anos de existência a serviço da classe trabalhadora. É mais um instrumento de formação voltada ao mundo sindical, voltada para as questões do mundo do trabalho. É um curso que vai dar uma fundamentação teórica, importante para os alunos, baseado na história, na sociologia e na economia. Mas também vai ter uma grade curricular voltada para as questões práticas do mundo do trabalho, para que possa ser utilizada em diferentes áreas de atuação profissional. O curso vai ter duração de três anos. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das sete às dez e meia da noite. Nós que somos sindicalistas levantamos cedo, muito cedo para ir para as portas de fábrica e vir para a faculdade. À noite vai ser muito cansativo, mas é um desafio e a vida é feita de desafio. Nós estamos aí prontos a enfrentar esse desafio. Para a minha carreira, para a minha atividade sindical, isso vai me ajudar muito e acredito que possa ajudar os trabalhadores também. Esse curso vai abrir várias portas para quem usufruir dele, concluir, que é difícil para caramba. A gente sabe que trabalho, estudo, é difícil conciliar, mas eu acredito que vai abrir portas imensas para que a gente possa estar contribuindo com o trabalho, com a sociedade brasileira, através do estudo do mundo do trabalho. Numa turma de maioria homens, as mulheres também vão marcar presença. Marta é uma delas. As aulas possibilitam o compartilhamento de experiências, a formação do conhecimento, a partir da vivência dos trabalhadores. Nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer com que isso saia das nossas cabeças e do papel e se torne uma realidade. E a realidade é a formação desses alunos, desses estudantes que você tem uma faixa etária muito diferenciada entre eles, mas todos eles com interesse muito grande em poder se transformar e com isso também participar da transformação na sociedade.